Vem, 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 vem DJ Gberdo, malasaiato, coelho Estarinha da favela Vamos ver que o Davi é E hoje ela vai me amar Beijo bem papinho pra ela Ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Devagarinho agachar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar Ela vai sentar, devagarinho agachar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar, ela vai sentar La favela Tenta na ponta do pé Tenta na ponta do pé Tenta em pé porque tu quer Tenta na ponta do pé Vai de quatro amiga Oi vai de quatro amiga De quatro, de quatro, de quatro Fala paiaca Oi vai de quatro amiga Fala paiaca Fala paiaca Pala Faiap DJ Gedo, não é lá Faiap Pala Faiap Pai, Pai, Pai Pela Faiap Ela vai sentar, pai Devagarinho agachar Ela vai sentar, pai Devagarinho agachar Eu vou acertar, eu vou acertar Você vai me agachar Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Tenta sedar na ponta do pé Tenta na ponta do pé Tá em pé porque tu quer Vai de quatro amiga Oi, vai de quatro amiga De quatro, de quatro, de quatro Amiga E pujámatei I pujámatei